É isso meus amigos, mais uma semana, mais uma rotação na lojinha do Mortal Kombat e como nós sempre fazemos aqui no canal, nós vamos dar uma conferida nos itens que estão disponíveis agora durante essa semana, porque na próxima já troca e tudo mais e vamos aproveitar também galera, para poder trocar uma ideia com relação a esse trailer oculto que eu até publiquei na aba comunidade para vocês, que está disponível lá no canal oficial do Mortal Kombat na playlist quando que esse trailer deve ser divulgado, nós temos uma ideia aqui e eu vou comentar sobre isso também com vocês aqui no vídeo Saudações deles, eu sou o Caio Nobre, simbora para mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal se você curte os nossos vídeos, já deixa o seu likezão, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema acesse o nosso site que é o mailoa.net e confira um vídeo que publicamos ontem falando sobre a Capcom querer sim, o novo Marvel vs Capcom no futuro já que eles estão de volta aí nessa parceria com a Marvel, até mesmo com a própria SNK que também é citado, Capcom vs SNK, nesse vídeo que eu trouxe para vocês ontem então vejam lá, porque vale muito a pena a entrevista do Matsumoto, que é o produtor do Street Fighter 6 e vocês nos ajudam pra caramba também, divulgando aí esses outros conteúdos que trazemos aqui no canal então, vamos que vamos galera, sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui para a gente poder dar uma conferida nesses itens que foram rotacionados na lojinha eu já estou aqui com a loja Premium devidamente preparada para a gente poder dar uma conferida olha aí, faltam 48 dias para o encerramento dessa temporada aqui e vamos lá, itens Premium galera, o que nós temos aqui nessa nova rotação eles colocaram a skin Titan do Raiden Sombrio, que nós conseguimos lá na temporada dele que foi a das Tempestades, que é basicamente o traje do Raiden que nós conhecemos que eles pegaram ali do Mortal Kombat 11 e aplicaram para o personagem não sei quanto que está custando em termos de Dragon Crystals, porque eu consegui ele na temporada lá do Raiden então, se puderem pessoal, deixa aqui embaixo nos comentários, só por título de curiosidade mesmo quanto que eles estão cobrando por essa skin Titan do Raiden, beleza? e aí, nós temos aqui novamente o retorno do Liu Kang Patrono Vigilante que é aquela skin do modo história, que ele está encapuzado logo ali do início e tal está custando aqui com os descontos, 120 Dragon Crystals para mim, porque deve estar faltando algum item para poder pegar mas, como eu sempre falo aqui, cara, nesses vídeos de itens da lojinha não gaste o seu Dragon Crystal comprando essa skin, porque ela está disponível lá no Santuário do jogo então, basta você farmar as moedas douradas aí, jogando invasões, cumprindo os desafios semanais aí também do jogo que ele traz para a gente, né? ou jogando a Combat League, a gente consegue essas moedas douradas por lá também e ir resgatando os itens do Santuário que são cumulativos e em algum momento, essa skin vai vir para vocês então, não comprem, cara, não vale a pena ficar pegando esse negócio aqui com o dinheiro real porque já tem disponível dentro do jogo e a mesma coisa para a Milena Shiva Hanatai que é outra skin que retorna aí para a lojinha já apareceu outras vezes, assim como o Patrono Vigilante do Liu Kang e, novamente, não tem o ícone de exclusividade aqui da loja Premium e ela está disponível no Santuário também então, farm aí as suas moedas douradas e depois resgate essa skin sem gastar absolutamente nada, totalmente de graça beleza, pessoal? então, vamos lá agora na parte do temporário aqui na aba temporário, né? eles disponibilizaram para a gente, novamente, a skin Kitana do Plano Terreno que eles colocaram como novas aí na temporada anterior está aqui disponível por 500 Dragon Crystals, não cheguei a pegar ainda temos aqui o Rain Titan que apareceu, acho que foi na temporada 5, se eu bem me lembro e eles estão colocando ela aqui agora disponível para compra, né? assim como eu comentei lá do Raid Antitam, pessoal depois coloquem aqui embaixo, por favor quanto que eles estão cobrando por essa skin do Rain também, beleza? nós temos aqui algumas Gears, né? como eles sempre trazem também e como eu sempre digo aqui nos vídeos, né? não vale a pena a gente comprar Gear porque a gente sempre consegue resgatar de alguma forma lá no Invasões ou cumprindo os desafios também do jogo, tá? eles voltaram mais uma vez com o Shinsung da Aliança Mortal que é o Deadly Alliance, eu acabei não pegando na época que ele veio mas eles estão sempre trazendo de volta em algum momento eu vou pegar mas por enquanto eu não me senti incentivado a isso, né? eu tinha outros trajes aqui para eu poder pegar com meus Dragon Crystals mas está aqui disponível para quem ainda não tiver pegado nós temos também o retorno do Reptile do Plano Terreno que é uma skin que veio nesse pacote do Plano Terreno ali junto com a Kitana e também com a Milena que não está disponibilizado nessa rotação da loja em breve ela deve aparecer novamente disponível aqui por 500 Dragon Crystals quem não tiver pegado ainda também é oportunidade temos a Anouncer Milena eu vi alguém nos comentários de um vídeo recente, cara perguntando quando que viria ou não sei se foi no Twitter alguma coisa nesse sentido mas está aqui a Anouncer Milena custando mil Dragon Crystals em torno de 50 reais que eu sempre falo aqui nos vídeos também, cara eu acho, para mim, que não vale a pena gastar dinheiro com isso daqui sendo que é uma voz apenas que vai modificar ali na hora de falar o Fight na hora de falar o Fatality o nome dos bonecos e tudo mais gastar 50 reais para uma mudança de voz dentro do jogo apenas isso aqui, para mim, não vale a pena de jeito nenhum mas está aqui disponível e tal nós temos aqui mais uma gear disponível para o nosso querido General Shao que, novamente, como eu acabei de falar da gear do Johnny Cage não vale a pena comprar voltaram também aqui agora com o Shao Kahn do Mortal Kombat Deception a skin que já apareceu para a gente há um bom tempo atrás e eles retornaram com ela aqui para quem gosta do General Shao ter mais uma oportunidade de pegar caso tenha os Dragon Crystals para isso e, para poder fechar temos aí as fichas de Fatality que está sempre aparecendo na lojinha poder comprar e não é necessário comprar isso daqui porque a gente sempre consegue também jogando invasões cumprindo os desafios do jogo e tal então não há necessidade de gastar o seu rico dinheirinho com esse negócio aqui beleza, pessoal? então, esses são os itens que estão disponíveis na lojinha e antes da gente finalizar como eu acabei de comentar com vocês vamos falar aqui com relação àquele trailer oculto lá no canal oficial do Mortal Kombat que está disponível na playlist eu publiquei na aba comunidade para vocês um inscrito, inclusive deu uma ideia de quando esse trailer pode aparecer em um vídeo recente e eu concordo, cara porque nós temos eu não sei se vocês se lembram um evento grande acontecendo nesse mês de agosto ali em torno do dia 20 até o dia 25 uma coisa nesse sentido que é a Gamescom, galera e eu vou trocar a minha tela aqui vejam só eu até separei o tweet oficial da Gamescom para poder mostrar para vocês porque eles fizeram um anúncio hoje que é a Opening Night Live que é aquela live que eles fazem mostrando anúncios e tudo mais que nós devemos fazer a transmissão aqui no canal inclusive, né embora seja 3 da tarde eu vou ter que ver com o meu serviço o que eu faço mas, vejam só eles já estão trazendo aqui para a gente as informações prepare-se para uma ótima noite de notícias sobre jogos com a Gamescom Opening Night Live como é tradição a ONL será o show de abertura da Gamescom 2024 e deixará você no clima para 5 dias de jogos jogos e jogos e aí eles disseram aqui para a gente eles colocaram nesse videozinho que vai acontecer no próximo dia 20 de agosto às 15 horas o horário de Brasília que eles colocam o horário ali no finalzinho aqui do vídeo como vocês podem ver 11 a MPT que convertendo aqui para o horário de Brasília dá às 15 horas então, eu acho que esse daqui seja um palco muito propício para eles trazerem para a gente aquele trailer que está oculto lá no canal oficial do Mortal Kombat obviamente se eles não fizerem isso antes do próprio evento porque pode acontecer tem um chãozinho até lá são 14 dias até a chegada do dia 20 e o pessoal da Warner pode acabar surpreendendo a gente e já liberando esse trailer antes mas eu acredito como o próprio inscrito diz no nosso vídeo recente aqui que eles podem dar essa segurada e mostrar esse trailer para a gente justamente nessa opening night live ali que pode ser o que? mais conteúdos ali do modo história ou de repente um trailer de gameplay focado nos três bonecos que virão junto da expansão já de cara que é o Noob a Cyrix e a Sektor ou pode ser alguma outra coisa que a gente nem imagina só nos resta esperar poder ver aí e é isso meus amigos agora eu quero saber a opinião de vocês com relação a essas informações que eu passei acerca do evento da Gamescom se vocês acreditam que esse trailer que está oculto lá no canal oficial do Mortal Kombat possa ser apresentado lá e o que vocês acharam dessa rotação aqui dos itens da lojinha se vocês já pegaram todos os trajes se apareceu algum traje que vocês não tinham pegado antes e essa é a chance eu vou dar ver os comentários de todos pessoal e mais uma vez não se esqueçam de deixar aquele likezão maroto de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos eu vou ficando por aqui um beijão para todos vocês aí até mais e fuemos meus amigos